A sétima edição da Festa em Louvor a Santos Reis obteve sucesso mais uma vez. População engajada e funcionários do lar, todos com o mesmo propósito de colaborar e ajudar o lar do idoso Frederico Ozanã. E nesse último final de semana, a população carmelitana esteve presente para prestigiar e colaborar com a sétima edição da festa. Estamos aqui novamente no último final de semana da festa. Festa, sucesso, a barraca totalmente cheia hoje. A gente tem que agradecer primeiramente nossos funcionários, a população carmelitana, o comércio carmelitano, que ajuda a gente demais com prendas, ao povo que vem aqui jogar bingo e tomar uma cerveja, um guaraná. Graças a Deus a festa foi um sucesso mesmo, graças a Deus. Uma estratégia foi realizada no segundo final de semana de festa, ao contrário do primeiro. A festa contou também com música ao vivo, o que com certeza colaborou com a movimentação do público carmelitano. Na semana passada nós não fizemos show. Esse ano nós tivemos aqui o Antio Gruninho encantando aqui a gente e hoje estamos aí com o Rodrigo e o Reginaldo. E isso daí parece que fez a população aumentar o fluxo na nossa barraca. Nós temos aí o apoio da população, como eu falei anteriormente, o comércio doando prendas e em especial aos nossos funcionários, que não medem esforços, eles trabalham fora de hora, até de madrugada, todos eles com alegria, com disposição. Isso daí que deixa a gente satisfeito em poder fazer um evento desses. A rifa da moto zero quilômetro, Fã 125, está sendo vendida no valor de R$ 10,00, pelos funcionários do lar e ainda colaboradores. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 4 de fevereiro. Nós estamos aí na barraca hoje vendendo a rifa. A diretoria nossa, todas estão vendendo, nossos funcionários, alguns pontos no comércio aqui no Carmo também vendendo. Essa rifa é a R$ 10,00, dia 4 de fevereiro, uma moto 125, Fã. Pedimos a cooperação mais uma vez, novamente, da população que adquira o bilhete e concorra a essa moto. E aproveito a oportunidade, novamente, agradeço a toda a população, a todos que estão participando diretamente e indiretamente nessa festa. E, novamente, parabéns pelo apoio aos nossos funcionários. A vocês também, que estão sempre presentes aqui com a gente, sempre participando dos nossos eventos. Muito obrigado a todos. Toda a diretoria, funcionários e internos do Lar do Idoso agradecem de coração o empenho dos colaboradores para a realização da sétima edição da festa. Com as famílio, que estão sempre com as nombranças da sétima edição da sétima edição da sétima edição. Amém. Amém.